E aí galera, como é que tá hein? Aqui é o Ciro do canal CJ Portotec Jovens, tem uma coisa que muita gente curte na MIUI Global É a personalização, tá? E também na MIUI em geral Então hoje eu vou mostrar 4 widgets bem legais De temas que você pode pegar da MIUI Global E eu vou mostrar pra vocês como é que vocês vão poder utilizar esses widgets Na sua MIUI aí, sem root, sem bootload desbloqueado, nem nada Lembrando que os temas, eu vou deixar eles em MTZ aí na descrição Os 4 temas que eu vou indicar aqui, tá? E nós vamos focar só nos widgets deles, tá? Então nós vamos focar nos widgets dos temas Aqui eu tô na Dev China, no meu Xiaomi 12T Pro E eu vou mostrar pra vocês como é que modifica Tanto na MIUI China, tá? Ou na Xiaomi.eu, qualquer outra assim Quanto na MIUI Global Como vocês vão usar apenas os widgets, tá? Então, bora lá pro vídeo Bom galera, eu tô aqui com o Redmi Note 11 E tô também com o Xiaomi 12T Pro aqui pra mostrar pra vocês Na MIUI Dev China, eu fiz o vídeo aí De como vocês vão utilizar Instalar temas em MTZ na Dev China, tá? E aí vocês podem pegar os temas Eles não estão disponíveis na loja da Dev China Estão disponíveis apenas na loja global Pra você tá usando E como é que você faz isso, tá? Por exemplo, aqui eu tô usando já um widget de um tema Eu já vou mostrar pra vocês os temas que eu vou indicar Os temas que eu vou indicar são esses aqui, ó O Starry Sky, tá? Starry Sky, certo? O Simple TR V2 Havana O Simple TR S1 E o Blue Life Esses quatro temas que eu vou indicar pra vocês, tá? Na Dev China, como é que você troca apenas o widget? É simples Você vem aqui em Personalizar Tema Tá? E vem pra Barra de Apps E aqui você pode escolher o tema que você quiser Então, por exemplo, eu vou pegar isso aqui O Starry Sky Vou clicar e vou aplicar, tá? Normalmente, eles também trocam os Wallpapers Mas aí Wallpaper é fácil Você vai dar aí, destroca, tá? Ó Trocou o Wallpaper, tá vendo? Manteve aqui o relógio Agora eu vou pegar o Wallpaper que eu tava usando aqui E vou colocar de novo Definir plano de fundo Aplicar tudo Certo? Então, olha aí que top E deixa tudo bem modificado Os widgets funcionam bem Tá? Bem legal Então, eu vou pegar outro aqui, ó Que eu modifiquei, que eu achei legal também Que é bem modificado Vou personalizar Tema Barra de Apps E vou pegar agora o do Simple TR Que é um dos mais bonitos que tem Achei bem bonito E olha só Também modificou E toda vez que você entra na tela Ele faz uma animação É legal demais Agora eu vou mostrar na Global Como é que você vai fazer isso aí, tá? Então eu tô aqui no Redmi Note 11 E vamos lá Bom Eu já tô usando aqui até o tema, tá vendo? E como é que você vai fazer Pra aplicar apenas os widgets na MIUI Global Simples Você vai tirar o widget que tá aqui na área de trabalho E vai entrar no seu menu de widgets Normalmente os widgets, eles ficam aqui, ó Tá vendo? Então Eu vou pegar aqui um e vou colocar Pronto Tá vendo? É simples assim na MIUI Global, tá? É simples assim Você pode também mudar na barra de apps Por exemplo Você vem aqui no menu No aplicativo de temas Vai no bonequinho Vão vir aqui em personalizar tema E você pode também usar a barra de apps E usar o tema aqui, ó Eu acredito que ele também muda o relógio Não mudou, tá vendo? Então o que que acontece? Pela MIUI Global O único método é Você fazer Um movimento de pinça Vim em widgets Tirar o widget que tá na área de trabalho, tá? E utilizar o widget que você quer Então vamos lá Mais uma vez Vou tirar aqui, ó Tirei Movimento de pinça Widget E vou pegar Este aqui E vou colocar Pronto É isso É muito simples, tá? É muito simples Muito prático E É isso aí Beleza? Bom, galera Então é isso Quem gostou Dá o like Inscreve no canal Grande abraço a todos vocês Fiquem com Deus E tchau E tchau E tchau